Um copo pra cima Um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Já bebi tinto e branco O corpo está a aquecer Traz uma garrafa cheia Que é para o povo beber Manda-me ir a outra garrafa O copo é para encher A rapaziada tem sede Venham comigo beber Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Eu tenho sede e quero beber Já bebi pelas garrafas Agora é de garrafão Venha verde ou maduro É de cair para o chão Se vier mais um copinho Eu não vou dizer que não Já toda a gente aqui sabe Que eu sou um borrachão Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Já bebi pelas garrafas Agora é de garrafão Venha verde ou maduro É de cair para o chão Esta pinga é da boa Foi toda a gente a cantar Ergam os copos pra cima Vamos lá juntos lidar Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Um copo pra cima, um copo pra baixo Vai mais um copo pra ficar no baixo Dá-me uma pinga, torna a encher Que eu tenho sede e quero beber Que eu tenho sede e quero beber Que eu tenho sede e quero beber Que eu tenho sede e quero beber